Santa Iria perguntou, Santa Guia, com que curaria fogo, salvagem, com baçorinha e água fria? Com os poderes de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima Idade. Aí eu rezo um Pai Nosso e ofereço a Sagrada Morte e Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, a Sete Dores e Maria Santíssima. Nossa Senhora do Desterro, que desterrai esse fogo, salvagem, desse cristão ou criança ou o que for. Pazonda do mar, que lê ao teu lugar. Com os poderes de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima Idade. Rezende nove vezes, a gente reza e a reza o Pai Nosso e oferece. A gente reza nove meses e a gente reza. Sempre reza o Pai Nosso para fechar. É, sempre reza o Pai Nosso no final. Reza o Pai Nosso, toda reza é o Pai Nosso. Termina no Pai Nosso. A reza do vento é tão brava, é tão brava que precisa rezar nove vezes e nove Pai Nosso. Como é a reza do vento? A reza do vento. Meu glorioso Senhor São Romão, Roma foi gerado, Roma foi nascido, Roma foi batizado, Roma foi crimado, Roma foi morto, foi sepultado, foi soterrado, foi santo, foi coroado. Tirar este orado, este caranguejado que no fogo esteja queimado. A dos vivos, Ave Maria, a dos mortos, Ave Maria, a dos descomungados, Ave Maria, a muda, Ave Maria, a risão, Ave Maria, sai desse cristão, dessa cabeça, desse corpo. Vá-te para as ondas do mar, que lá é o teu lugar, com os poderes de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima, amém. Reza o Pai Nosso. Em cada ramo, eu rezo o Pai Nosso. Três Pai Nosso. É, nove, se torna nove. Três vezes três, né? É, três vezes três. Quando eu rezo os três Pai Nosso, aí eu digo, ofereço esses nove Pai Nosso, essas nove rezas, a sagrada morte, paixão do Senhor Jesus Cristo, a sete dores Maria Santíssima. E o Glória e o Senhor São Romão, que é o dono da oração de São Romão, faz onda do mar, que lá é o teu lugar, com os poderes de Deus e da Virgem Maria e das três pessoas da Santíssima.